O ROGÉRIO 45 é pro Rogério que eu vou, quero 45, meu prefeito é Rogério, Rogério é Natal levado a sério Quero ver minha Natal olhar pra frente, pensando no futuro da nossa gente Novas ideias, novos ideais, eu quero renovar, eu quero muito mais Quero ver minha Natal se transformar, ter tudo que o povo tá querendo conquistar Serviços públicos de qualidade, desenvolvimento, paz, seriedade Quero 45, eu quero Rogério, quero 45, é com Rogério que eu vou Quero 45, meu prefeito é Rogério, Rogério é Natal levado a sério Quero 45, eu quero Rogério, quero 45, é com Rogério que eu vou Quero 45, meu prefeito é Rogério, Rogério é Natal levado a sério Quero 45, quero Rogério, quero Natal levado a sério Natal levado a sério no emprego, na saúde, na segurança, na educação Levado a sério na cidadania, na qualidade de vida da população Natal levado a sério na moralidade, na eficiência e no social Levado a sério no compromisso que Rogério assume agora com o Natal A gente quer mais, o Rio Grande do Norte sabe o que faz Rogério Marinho, deputado federal É gente competente, gente como a gente, que sonha e faz 45, 45, gente que sonha e faz 45, 45, gente que sonha e faz 45, 45, 45, gente que sonha e faz 45, 45, Rogério Marinho A gente quer mais, o Rio Grande do Norte sabe o que faz Rogério Marinho, deputado federal É gente competente, gente como a gente, que sonha e faz Metrópole digital, para educação Para o interior, para o sertão Gerando massa e emprego pra população É compromisso feito com o cidadão É gente competente, gente como a gente, que sonha e faz 45, 45, gente que sonha e faz 45, 45, 45, Rogério Marinho 45, 45, gente que sonha e faz 45, 45, Rogério Marinho 45, 45, mais trabalho é o caminho 45, 45, 45, é Rogério Marinho Olha aí o pró sertão, ganhando o interior Tem trabalho por todo o estado, muita coisa já mudou O futuro já chegou, olha o metrópole digital Inovação que traz resultado, esse é o meu federal 45, 45, 45, mais trabalho é o caminho 45, 45, é Rogério Marinho 45, 45, mais trabalho é o caminho 45, 45, é Rogério Marinho Sou trabalhador, conheço o meu direito Tá melhorando sim senhor, tá chegando mais emprego 45, 45, mais trabalho é o caminho 45, 45, é Rogério Marinho 45, 45, 45, é Rogério Marinho 45, 45, é Rogério Marinho Tem a nossa confiança, competência ele tem Traz na sua formação, o dom de fazer o bem E o nosso RN, ele trata com muito carinho E a gente não abre mão E a gente não abre mão do nosso Rogério Marinho A água cai, a água chegou e vai trazer progresso pro nosso estado E com a mão de Rogério Marinho, o objetivo foi alcançado A água cai, a água chegou e vai trazer progresso pro nosso estado E com a mão de Rogério Marinho, o objetivo foi alcançado O agricultor agora, o agricultor agora, vai ter força e valor A água é realidade, é verdade sim senhor O trabalho desse cara, vai abrindo os caminhos O povo tá vendo tudo, que só fala em Rogério Marinho A água cai, a água chegou e vai trazer progresso pro nosso estado E com a mão de Rogério Marinho, o objetivo foi alcançado A água cai, a água chegou e vai trazer progresso pro nosso estado E com a mão de Rogério Marinho, o objetivo foi alcançado O turismo em Natal, o turismo em Natal é forte e tem qualidade Tem a sua determinação pra nossa felicidade A gente conta com ele, por isso não está sozinho A água cai, a água chegou e vai trazer progresso pro nosso estado E com a mão de Rogério Marinho, o objetivo foi alcançado A água cai, a água cai, a água chegou e vai trazer progresso pro nosso estado E com a mão de Rogério Marinho, o objetivo foi alcançado A água cai, a água chegou e vai trazer progresso pro nosso estado E com a mão de Rogério Marinho, o objetivo foi alcançado Rogério Marinho Rogério Marinho Pra senador, vote Rogério 2, 2, 2 Ele é o cara que faz Chamam, chamam Vem, 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 vem com Rogério Nosso senador do trabalho sério Vem, 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 vem com Rogério Vai fazer mais Rogério é o cara que faz Vem, 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 vem com Rogério Nosso senador do trabalho sério Vem, 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 vem com Rogério Vai fazer mais, Rogério é o cara que faz Trouxe esperança e água pro sertão Rogério é o cara da transposição Trouxe investimento, recorde pro estado Rogério tem obra por todo lado Vem, 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 vem com Rogério Nosso senador do trabalho sério Vem, 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 vem com Rogério Vai fazer mais, Rogério é o cara que faz Vem, 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 vem com Rogério Nosso senador do trabalho sério Vem, 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 vem com Rogério Vai fazer mais, Rogério é o cara que faz Lá em Brasília faz sucesso nacional, isso só acontece com quem já tem moral Rogério vai ser nosso melhor representante, se liga no baixinho que vai levar o RN adiante Vem, 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 vem com Rogério, nosso senador do trabalho sério Vem, 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 vem com Rogério, vai fazer mais, Rogério é o cara que faz Vem, 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 vem com Rogério, nosso senador do trabalho sério Vem, 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 vem com Rogério, vai fazer mais, Rogério é o cara que faz Pra senador, vote Rogério, 222, ele é o cara que faz Rogério é 222, Rogério é competente, já faz pela gente e vai fazer bem mais pelo sertão Vote no 222 para senador, o senador da transposição Rogério é 222 para senador, o Rio Grande do Norte sabe o seu valor Pra fazer muito mais, só tem esse caminho, vote no 222, é Rogério Marinho Rogério é 222 para senador, o Rio Grande do Norte sabe o seu valor Pra fazer muito mais, só tem esse caminho, vote no 222, é Rogério Marinho Rogério é 222 Rogério é 222 Chegou a hora de mudar, de eleger um senador da gente O cara que tem compromisso de ser um senador diferente Rogério é o cara que faz, que bota o povo na frente Tem trabalho por todo o estado, é respeitado e competente Rogério é 222, senador que vai fazer mais Pelo RN da gente, ele é o cara que faz Rogério é 222, senador que vai fazer mais Pelo RN da gente, ele é o cara que faz Com ele a água chegou, viva e rica o sertão Do oeste ao ser e dó, água não vai faltar mais não A transposição agora é de verdade, Rogério fez com amor e seriedade Era um sonho de todos nós, cansados de tanta promessa Se tinha conversa mole, Rogério acabou com essa Rogério é 222, senador que vai fazer mais Pelo RN da gente, ele é o cara que faz Rogério é 222, senador que vai fazer mais Pelo RN da gente, ele é o cara que faz Rogério é 222, senador que vai fazer mais Pelo RN da gente, ele é o cara que faz Rogério é 222, senador que vai fazer mais Pelo RN da gente, ele é o cara que faz Rogério é 222, senador que vai fazer mais